Oi gente, hoje eu vim aqui pra poder finalmente trazer pra vocês o resultado do sorteio de especial 100 mil inscritos E hoje nós iremos saber quem foram os dois vencedores pra poder fazer uma participação super legal em The Cheerleaders E bom, se você gosta de sorteio, se você sempre acha muito legal, já bota aqui embaixo, olha, sarrada de like Sempre que vocês colocam bastante like, eu sei que vocês gostam, e aí eu sempre faço mais e mais e mais sorteios E lembrando pra vocês que ainda vão ter dois sorteios aí a caminho de especial 100 mil inscritos, não acabou por aqui As surpresas continuam E bom gente, antes que vocês perguntem aqui no comentário quando que vai sair episódio novo da série Bom, eu vou fazer segunda-feira um vídeo explicando pra vocês quando vai sair e o porquê que vai atrasar uma semana a mais Porque devido ao carnaval, carnaval sempre atrasa tudo na minha vida Então o pessoal que dubla viajou, eu viajei, porque nós somos gente também, né? E eu vou fazer um vídeo pra vocês explicando isso melhor e eu super espero que vocês entendam Porque, gente, é sério, vocês quase me fuzilam enquanto eu não posto a série Então agora bora ver quem foram os dois vencedores deste sorteio de hoje Então se você tiver ansioso pra saber se você ganhou e tal, e por mais que você não ganhe também Não fique triste, sempre tem sorteio aqui no canal, como vocês sabem, eu sempre tô fazendo esse tipo de coisa Então desejo parabéns pra quem ganhar, porque um dia pode ser só hora também, né? Então se você tiver ansioso pra saber quem vai vencer esse sorteio, continue assistindo esse vídeo e vamos que vamos Pronto, gente, já abri aqui o site Como vocês sabem, eu sempre gosto de filmar, né? Enquanto eu tô fazendo o sorteio, pra vocês verem que é tudo certinho e tal, que não tem armação nem nada Então eu já usei esse site, como vocês sabem E aqui você tem que pôr o link do vídeo, né? E aqui eu botei já esse link, aqui é o do vídeo do sorteio que vocês comentaram lá que queriam participar E aqui você clica pra poder carregar todos os comentários Gente, sério, eu acho que teve muito comentário Porque, tipo assim, cara, muita gente comentou Foi muito mais gente do que no último sorteio que eu fiz Então, cara, teve muito comentário Teve muita coisa Aqui que eu tô carregando, tá aqui, ó Mil e quinhentos Aqui em cima tá colocando que foram seis mil e poucos comentários Então vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui, porque o negócio tá mais do que sinistro Então se você não colocou sarrada de like aqui embaixo Já põe sarrada de like, porque eu vou saber que vocês gostaram do sorteio E que eu sempre vou fazer mais sorteio de participação Como eu tava aqui vendo Olha o cachorro latindo Meu pai, não faz isso não, menino Enfim, quando o canal bater 150 mil inscritos Eu vou fazer outro sorteio desse aqui E aí, quem sabe também eu coloque dois vencedores Porque eu não sei Pode ser que eu bote dois vencedores Eu coloquei dois dessa vez Porque foi especial de 100 mil inscritos, né? Eu gostei de dar uma palhinha a mais E o cachorro da minha avó tá me irritando Porque minha cachorra que é minha cachorra Não tá fazendo essa aqui zumba, menino Obrigada, thank you god Aqui, ó, gente Foi isso mesmo, ó Foram seis mil e setenta e cinco comentários de sonhos Participando do sorteio Então, gente, aqui Você pode clicar pra poder pegar um comentário que teve mais likes Ou um comentário qualquer Que é o que nós vamos fazer, gente Porque não é justo eu colocar o mais curtido Se eu num momento algum falei pra vocês Que quem tivesse mais likes venceria Então, pode ser que eu faça um sorteio assim De quem tiver mais likes ganhe Que aí quem é Você pode dar um jeitinho de ganhar Mas eu vou pegar aqui um comentário qualquer, né? Porque, obviamente, nosso tratado é esse E a primeira vencedora foi a Cinderela Indelicada Ela botou aqui Hashtag eu quero participar Ela foi o comentário 5.967 Vamos ver se a Cinderela tem alguma coisa Que a gente possa manter contato com ela Temos, ela tem um canal aqui, ó Cinderela Indelicada Vamos inscrever no seu canal Cinderela Indelicada E, gente, quem puder ir lá ajudar Como vocês fizeram com a Diário da Duda Que venceu no último sorteio Comentem lá no canal dela Ah, você ganhou o sorteio da Vivi e tal Porque isso também ajuda bastante A pessoa acaba vindo até mais rápido, né? Então, quem puder me ajudar aí Comentando lá, avisando ela que ganhou Então, parabéns, né? Cinderela Indelicada Você venceu pra poder fazer uma participação Em The Chair Leaders Então, agora vamos ver quem vai ser A segunda ou o segundo vencedor, né, gente? Então, aqui eu vou clicar de novo Pra poder pegar um outro comentário E o próximo foi Cristal Gamer Gamer AJ Foi o comentário 5.350 Eu não sei se é menino ou menina Mas eu vou botar aqui Hashtag tô participando Mas não tenho Facebook Porque a minha mãe disse Que sou muito nova Menina E é criança Ai, que fofinho Mas se cair em mim Eu entraria em contato no Facebook Pela conta da minha mãe E não pelo Insta Porque eu tenho muita Não tenho muita memória Mas tenho WhatsApp Ok, eu vou mostrar Ela tem canal Pra gente poder manter contato com ela Mais fácil Tem, ó Aqui Cristal Gamer AJ Vou me inscrever no seu canal Aqui Ó, também tem alguns vídeos Aqui e tal, ó Então, também quem puder Comentar lá Pra poder ajudar Ah, você ganhou Sorreda Vivi E tudo mais Ajuda bastante também Então, parabéns pra você também Então, parabéns pra você também, né Cristal E pra Cinderela Indelicada Vocês duas ganharam Foram duas meninas dessa vez, né Então, parabéns meninas Adorei que vocês ganharam Vai ser um prazer receber vocês aqui Participando da série E tudo mais Então, gente Muito obrigada A quem participou do sorteio Quem puder avisar as meninas Que elas venceram Também eu fico bem grata Porque, como eu falei pra vocês Ajuda bastante Se você não ganhou Não fique chateado Vão ter mais sorteios aqui Eu sempre dou oportunidade Sempre coloco no Facebook Que eu tô precisando de gente Pra poder participar Então, é isso Muito obrigada Quem participou Quem confiou aqui no canal Quem gosta da série Então, é isso, meu povo Um super beijo No coração de todos vocês E até o próximo vídeo